Olá amigos do canal, hoje vamos falar da cidade de São João do Araguaia, uma cidade de aproximadamente 58 quilômetros de Marabá. Peço que deixe seu like e compartilhe para amigos e vizinhos e familiares. São João do Araguaia é um município brasileiro do estado do Pará. É a segunda mais antiga localidade do sudeste do Pará, sendo somente superado em idade pela antiga alcobaça, atual Tucuruí. Seu nome faz alusão ao rio Araguaia, que banha parte do município. Na verdade, a sede do município fica no rio Tocantins, alguns quilômetros após a confluência deste último com o rio Araguaia. População estimada em 2020 era de 14.051 habitantes. Possui uma área de 1.301,739 quilômetros quadrados. O município localiza-se no sudeste do Pará, à esquerda dos rios Tocantins e Araguaia. Inclusive, é de fronte ao seu território que é o encontro das águas do Tocantins com o Araguaia, formando o famoso Bico do Papagaio. Outros flumens importantes são o rio Tauarizinho, sua fronteira natural oeste com Marabá, o rio da Água Branca e o Igarapé-surubim. Seu território limitasse a norte com os municípios de Bom Jesus do Tocantins e São Pedro da Água Branca, Maranhão, Esperantina e Araguaatins, ambos no Tocantins, a leste, São Domingos do Araguaia e Brejo Grande do Araguaia, a sul, e Marabá, a oeste. São João do Araguaia e banhado por riquezas naturais, pequena e tranquila, culinária com pratos típicos da região, seus moradores são muito hospitaleiros. A Praia do Caju Amigo tem extensão pequena, mas é enriquecida pela existência dos pedrais e suas corredeiras. Quem gosta de pesca esportiva desembarcada, não tem melhor lugar para fisgar cari, tuconaré, jaú, cachorra e pacu, está espécimo e está circulando mais ao redor de remansos formados pelos pedrais. A localidade de São João do Araguaia surgiu no fim do século XVIII por iniciativa do governo da Capitania do Grão para visto a necessidade de se estabelecer um entreposto militar na confluência dos rios Tocantins e Araguaia para evitar a evasão de divisas, neste caso metais preciosos, e de mão de obra escrava em direção ao centro-oeste do Brasil Colônia. A formação de três núcleos populacionais no Médio Tocantins ainda no século XVIII, São Bernardo da Paderneira, Mola, Lucambo República de Maria Aranha e Alcobaça, acabou dando suporte para a construção de São João, visto que havia muita escassez capital humano para trabalho na região à época. Se você gostou do vídeo ajude o canal se inscrevendo deixando o like e compartilhando para amigos, vizinhos e familiares. Deixe nos comentários sugestões para vídeos novos para o canal, muito obrigado por assistir nosso conteúdo, até os próximos vídeos.